Música Salve, salve nosso Santista, Santos e Minuto Nárabo trazendo notícias do peixe que aconteceram nesses últimos dias, vamos lá Santos está interessado na contratação do zagueiro Nuno Reis, o português de 29 anos é indicação de Jesualdo Ferreira O zagueiro atua no Levski Sofia da Bulgária, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias Cueva busca rescisão com Santos para fechar com Pachuca, também vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e vamos ter notícias Santos renova contrato de Gabriel Pirani, destaque da base que ano passado chamou a atenção de Jorge Sampaoli Tomara que o garoto dê certo aí que seja mais um raio Soteudo está na mira do Atlético, o atacante voltou a treinar normalmente no Santos hoje e ontem Saiu um áudio da mulher dele falando que é tudo mentira, que ele está focado no Santos e que o presidente do Ratpato é mentiroso Vamos ver também que essa novela vai longe Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado Vai deixando seu like aqui embaixo e compartilha com toda a nossa Santista Se você está chegando agora, já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das notificações Valeu e até a próxima